Abertura 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 Um abraço para vocês. 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 Um abraço. 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 O que é o Mariano? Tá bom, tá o Mariano? Já estamos com o prévio, um pouco de joar de frente. Nem eu, nem eu, nem eu. Agora não, né? Não é problema não. Muito bem. Dias melhores virão. Estão chegando. Estão chegando. Um milhão de novos dias. Madeira, pra você eu posso falar, mas até gravando é um problema não. Dizem que eles ainda tem uma solução pra resolver essa virada aí. Vai chegar o avião agora da Suíça e vai trazer as urnas de lá pra poder abrir. Zé, deixa em ser, deixa em ser. Porra Zé, você tá enrolando, hein? Isso é igual churrasco. Dono do Café Mourinho, rapaz. Não, 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 não. 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 Oh, wow. O cara lutou demais, o aposentou quem não quis. 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 valeria o aposentou quem não quis. 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 Você que é homem político há muitos anos, homem público, qual seria o conselho que você daria a Paulo Azevedo como prefeito da própria República? Fazer um governo voltado para a pessoa humilde, para a gente humilde, atendendo a todos, melhorando as obras boas que começaram e fazer obras só para o povo humilde que precisa, porque afinal de contas a nossa cidade precisa simplesmente se manter ela limpa. O resto do meu filho, a obra aqui é para as favelas, para os morros, para os distritos, enfim, melhorar, vim de fora para dentro. Isso aqui é o grande negócio. Muito obrigado. E isso eu espero que Paulo vá fazer, porque nós já tivemos um entendimento sobre isso. Muito obrigado, senhor. Obrigado. Agora nós vamos entrevistar o candidato a vereador Fernando Pico. Fernando, o que você está achando da apuração da candidatura de Paulo Azevedo? Eu estou achando a apuração bem organizada, funcionando muito bem, em todos os três pontos de apuração, sem nenhum tumulto, e onde marca a resposta do anseio popular. Realmente uma grande vitória de Paulo Azevedo e de Ocidací. Agora, Fernando, o que você está achando dessas anulações de votos? É, realmente essa eleição trouxe uma característica interessante, que foi o cumprimento da lei, onde praticamente se terminou com boca de urna. Isso deu uma igualdade a todos os partidos que não têm por trás de si poder, e principalmente o poder econômico, o que pode tranquilamente oferecer ao povo de expressar nas urnas o seu anseio. E é, sem dúvida, prova disso, é a vitória, a grande vitória de Paulo Azevedo. Fernando Pico, eu gostaria que você nos apresentasse um pensamento positivo com relação ao governo Paulo, e qual seria o seu conselho de homem público, homem que herdeu o africúrpico, para que Paulo possa vencer um ato digno e altamente social? Eu vejo da seguinte maneira, com relação ao pensamento, eu usaria o próprio nome, Aliança Municipalista. Essa aliança é que deu a grande unidade de todos os partidos e todos aqueles que se aproximaram para essa grande vitória. Com relação ao homem público que é Paulo Azevedo, ele é um homem patriótico e de grande compromisso popular. Paulo é uma figura carismática, uma liderança que, sem dúvida, vai extrapolar o município e a região, e será o governo de quatro anos, eu tenho dito isso em diversas oportunidades, o maior governo que o Friburgo já teve, que essa cidade já teve. Comprometido com o povo, através dessa grande liderança que é Paulo Azevedo, e, acima de tudo, com competência, muito trabalho, criatividade. Ou seja, Nova Friburgo inicia um novo tempo em sua história, em termos de propostas administrativas. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, senhor. Agora, nós vamos ter aí, está nosso candidato a vereador, Rogério Marrone. Rogério, o que você está achando dessa votação do Paulo em relação à Paulo de Deus? Eu acho que a votação do Paulo era uma votação esperada. A votação do Paulo Azevedo já era esperada. Nós tínhamos dados que comprovavam a votação dele. A de vereador é que está surpreendendo um pouco, porque está havendo uma divisão muito grande. Nós estamos tendo aí 50, 60 candidatos tendo voto numa mesma urna. E isso está complicando até um pouco o processo de contagem. Rogério, o que você espera do governo Paulo de Azevedo? O governo de Azevedo, eu espero tudo. Será um governo democrático, um governo moderno e um governo que nós estamos altamente comprometidos com a comunidade carente. Esse será o nosso objetivo. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado. Vamos entrevistar agora o candidato a vereador, Mário Aude. Mário, o que você está achando a respeito desses votos e brancos, dos votos nulos? Agora, é lamentável que, apesar de todos os esforços dos políticos, o eleitor ainda tinha essa mania de desperdição ao seu voto. É lamentável que isso ainda venha ocorrendo. É preciso, naturalmente, uma campanha de esclarecimento da opinião pública, no sentido de que o voto é uma arma muito importante do cidadão e que não deva ser desperdiçada dessa maneira. O voto é uma coisa tão individual, tão valiosa, tão importante, que não pode, de modo nenhum, ser vendido, ser dado com gratidão apenas e, especialmente, não pode ser, como foi feito nessa eleição, rasurado, riscado ou branco. Por quê? A verdade que ocorre é o seguinte, vamos imaginar que nós temos cinco eleitores, quatro apenas, quatro deles rasuram o voto, anulam o seu voto e o quinto vota realmente. Isso significa que o voto desse eleitor teve o peso de cinco. Nós estamos dando a esse eleitor um valor de cinco votos. É isso que o eleitorado brasileiro precisa compreender, no sentido de dignificar o seu voto e, portanto, escolher melhor os seus governadores. Romário, só uma perguntinha. A respeito do nome e da legenda, prevalecer a legenda, isso está certo ou está errado? Não, eu acho que está errado. Vou lhe explicar por quê. Na minha opinião, isso deu margem, um grande número de anulação de votos. Eu acho que está errado no Brasil hoje pelo seguinte, nós estamos saindo de um regime militar. Nós temos partidos neo-formados, partidos jovens, partidos novos e alguns...